oi pra você que tá no canal me chamo júlio rodrigues e pra você tá aqui novamente seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou buscar uma coisa aí tem mega revolucionária meu papai vou agora nos correios pegar uma coisa que vocês vão ficar louco calma aí homem eu tô de branco ajuda família toda saída para os correios porque finalmente chegou o que eu comprei não contei nada para vocês velho eu comprei uma coisa que é uma tecnologia muito hiper mega avançado eu gastei uma nota muito preto eu juro para vocês que o que eu comprei eu garanto que aqui na minha cidade ninguém tem porque assim minha cidade é um lugar pequeno tem aí cerca de 40 30 mil habitantes e eu lhe garanto que não tem nada assim eu vi poucas pessoas até no youtube que tem uma coisa dessa cara que vocês vão ficar assim mano que coisa absurda que coisa muito linda tô indo agora nos correios eu nunca tinha visto quando eu vi eu não tenho que comprar vou comprar não posso perder tempo quem vai ficar doido vai ser o paulinho meu irmão vai ficar os olhos dele vai brilhar de felicidade quando ele vê uma coisa tão linda tão rara tão tecnológica que é isso que eu vou pegar para vocês e aí amor que você acha do que eu comprei top não mas tu já tinha visto não eu nunca vi nem pessoalmente nunca tinha visto nem na internet então uma coisa bem top né amor não falar outra palavra não mas eu acho assim ó eu acho que deve ser bonita mas por foto tu acha será eu achei uma bonita pessoalmente será nossa aqui ai não vou falar não fala não é uma bola de com a vizinha assim só poder eles também não ficar essa coisa aí é mais bonita a noite a noite não bora lá nos correios já vai deixando lá se inscreve no canal porque hoje aqui tem vídeo quase todo dia todo dia posso dizer meu Deus é que outra coisa aqui na caixa postal roupa galera nós tem caixa postal em nós tem nunca falei para você mas nós tem caixa postal para se você quiser mandar presente para nós para maia para mim agora quiser saber qual é a descrição aí para você tá bom preparados para ver se atropelada vou dar até um spoiler aqui para vocês é da fox bora 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 que eu tô ansioso para abrir isso aí eu fui vamos simbora seguinte pega aí que tá eu acho que eu vou se desculpa eu preciso não sei o que eu quero não se isso aqui eu não posso nem ver por que eu quero pegar a reação dele é porque tá tendo obra filha da roça é de Se vocês não estão acompanhando aí, eu postei uns vídeos esses dias falando da obra. Está tendo uma coisa muito da hora aqui. Se vocês assistirem os vídeos, vocês vão gostar. Estou fazendo um... Uma saga de vídeo. Hã? Pega daí, pega daí. Corre! Fazer, fazer. Ele estava fazendo o quê? Ele estava jogando. Pois, tira daí, tira daí. Meu, meu, meu. Vamos abrir na casa da queda. Vamos embora. Olha o lixo lá, meu. O Paulo está aí, viu? E aí? E aí? E aí, meu. Eu tenho que montar isso aí ainda, entendeu? A gente consegue montar lá. Tudo bonitinho. Apresentar para vocês o que é. E aí eu vou chamar ele. Busco ele. Para poder ele ir lá ver. Pensando em fazer algo bem legal. Vocês vão ver. Vão assistindo aí. Bora vazar daqui, senão ele vai desconfiar. Isso, vem com calma, com calma. Calma, calma. Ó, vem isso, vem. Isso, ó. Mano, isso aí é um cálculo básico de matemática. É um cálculo básico de matemática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu queria ter a vida que esse gato tem. Tá vendo? Pronto, conseguimos colocar o primeiro e agora vamos pro último aqui, ó. Aqui tem esses dois bichinhos. O cara ruim de buraco, olha a mobilidade dele, ele apertava, olha. Eu não tenho o dedo não, tá? Mano, eu não vou rir pra poder nem ir pro inferno, tá? Pronto família, já demos um avanço. Fechamos aqui, fechamos ali e agora, ó, fechamos essa parte aqui, que era essa parte do meio. Agora primeiro bota as rodas, aqui a roda e coloca aqui, ó. Não bota a tua roda ali. Ó, não precisa nem desculpa, é só... Pronto. Rodas colocadas. Pronto família, chegamos na parte final. E agora é só acrescentar isso aqui, ó. Colocou aí. Pronto. Agora coloca ali. Senta em cima, mano. Senta em cima, né? Dá aquela... Enficada. Ah, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. A Júlia! Ela vai mesmo. Eu não vou confiar não, porque eu tô muito gordo. Ela deita até aí, família. Ficou uma cama todinha, vai. De boa! Agora nós temos que ligar o LED. Preparados? Ó, vou bater, vai acender. Pode tomar sua go... Então, família, é o seguinte. Infelizmente vocês não vão ver o LED agora. Vocês só vão ver no próximo vídeo, porque já tá ficando tarde já. E é isso. Eu não vou ligar, prometo. Não vou ligar. Só vou ligar o LED no próximo vídeo, pra nós reagir todo mundo junto. Com o Paulo, pra ver qual vai ser a reação dele. E vamos organizar tudo aqui também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a continuação aí. E até a nossa reação. E até vocês verem a LED daquela nossa nova cadeira. GAME! Fui! Até a reação! Oi, Finha! Agora o papai vai limpar toda a bagunça, tá? Posso limpar? Você pode desocupar desse lugarzinho aí pra papai? Obrigado, tá? Levanta. Vai, velho. Levanta, bora. Levanta. Dei a minha pequena. Vai, vai, vai. Bora. Ui, que papai. Vai limpar. Bora limpar? Isso aqui é feio, cara. Vai limpar? Será que dá pra tu se esconder aí? Entra aí dentro, velho. Assim, velho. Entra aí, entra aí. Vai lá ver. Caralho, mano. Dá pra poder entregar assim, ó. Dá pra ser uns correios. Não precisa! Dá pra ser uns correios, mano. Eu tive uma ideia. Brincade de carrinho, ó. Vum, vum. Faz os farol aqui, ó. Vum, vum. Tchu! Tá vendo? Dá pra construir. Ganhou a caixa de presente. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!